Take 1 A ovelha arranhosa se amolhendo no touro Ah, que muita folhas frescas Hum, como há tantas neste prêmio Ah, fica bem A confortura neste tempo de crise Até ano é normal Se todos estivessem esta fartura vida Não há nada com um bom tono Que comeu assim de fresca Fingers, fingers Many depressions As I'm capturing my soul Epa, já chega, vamos embora Sacar um fio do caraço Corre, este beijo é chato